Oi, tudo bem, coleguinhas? Eu sou o Lucas, o papai, e olha só quem está no parquinho hoje aqui comigo, é ela, a Ana Júlia. Oi, Ana Júlia, fala um oi para os coleguinhas. Oi, coleguinhas. E olha só, a gente não veio sozinho não, hein? A mamãe da Ana Júlia veio junto, a Mítaly Alves, só que a gente perdeu ela nesse parque enorme. E agora, coleguinha, a gente vai ter que procurar a Mítaly, vamos ver se a gente encontra mais algum coleguinha para ajudar a gente. E não se esquece, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa o seu joinha. Então vem com a gente aqui para procurar a Mítaly Alves aqui nesse parque grandão, vamos lá. Muito bem, coleguinhas, e olha só, eu estava aqui junto com a Ana Júlia, a Ana Júlia vai ajudar a encontrar a Mítaly. E olha só quem a gente encontrou hoje aqui no parquinho, olha quem está aqui com a gente. Ah, é o Arthur, tudo bem, Arthur? Fala um oi para os coleguinhas. Oi. Ajuda a gente a encontrar a Mítaly. A Mítaly sumiu, eu estava sozinha aqui com a Ana Júlia, com essa bonequinha da Mítaly. Mas agora ainda bem que eu encontrei você aqui no parque para você ajudar a gente, tudo bem? Sim. Então vamos procurar a Mítaly? É, deixa eu pegar a gente fora. Isso, joga fora esse daí, ai, jogou fora. Você ajuda a encontrar a Mítaly então? Sim. Então vamos lá, hein, coleguinhas. Vamos lá, a gente vai procurar a Mítaly agora, hein. Olha lá o Pai Pichão correndo, ele vai procurar a Mítaly. Meu Deus, eu não consigo correr atrás dele, ele corre muito rápido. Vamos lá ver onde foi. Arthur, você encontrou ela? Aonde? Ela estava aqui. Ela estava aqui. Aqui embaixo? Aqui, ela estava aqui. Mas e agora? Onde que ela foi? Aqui. Olha lá, o Arthur falou que a Mítaly estava aqui, escondida aqui embaixo. Mas não está mais não, coleguinhas. Vamos dar uma volta lá atrás, ver se a gente acha ela. Tá. É? Olha aqui no cantinho, onde você acha que ela está? Vamos ver onde será que a Mítaly foi, hein. Ai, o Arthur saiu correndo. O Arthur... Achou? Então sobe no brinquedo, vamos encontrar ela. Onde que ela foi, Arthur? Desse lado? Nossa, vamos correndo lá então para ver se a gente encontra ela. Ainda bem que o Arthur está me ajudando hoje a encontrar a Mítaly. Mas e aí? Você encontrou ela, Arthur? Onde que ela foi, Arthur? E agora? Ela some da gente. Como isso? Aonde será que ela foi, hein? Não sabe? Conta uma coisa para mim. Ela corre muito rápido, não corre? Não corre. Isso, leva a Ana Júlia junto para achar. A Ana Júlia é boa de encontrar a Mítaly. Aonde a Ana Júlia está, a Mítaly vai atrás. A gente sempre encontra. A gente está brincando de esconde-esconde. Eu já vi ela por aqui, hein. Aonde? Está lá? Vamos lá dentro do brinquedão? Será que... Olá, onde que ela foi, Arthur? Agora o Arthur encontrou a Mítaly. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Aonde que ela está? Mostra, mostra. Será que ela está lá no fundão? Eu vi alguém correndo por ali, hein? Será que a Mítaly foi lá no fundo do brinquedo? Eu não acredito. Ah, Arthur está correndo lá. Ah, agora encontrei. Ah, nós encontramos a Mítaly. Mas ela é muito rápida. Mítaly, a gente te achou. Volta aqui. Olha quem veio aqui atrás de você. Olha quem está correndo. Nossa, a Mítaly desmaiou. O que aconteceu com vocês? Olha, o Arthur desmaiou junto. Ai, a Ana Júlia desmaiou junto. Está todo mundo desmaiado aqui no chão. Por que vocês desmaiaram? Por que vocês desmaiaram? Conta para mim. De tanto que estava correndo. Olha lá, a Ana Júlia. Ah, ela vai cair, ela vai cair. Ela caiu também. Coitada da Ana Júlia. Eu vou me esconder de novo. Não, volta aqui. Vem cá. A gente estava procurando você. Vem cá. Ah, não acredito. Ela vai se esconder de novo da gente, Arthur. O que a gente faz agora? O que ela faz? Ela fala. Essa bonequinha é muito legal. Ela conversa com a gente. Quer ver? Vamos mostrar para o Arthur o que a Ana Júlia faz? Ele quer ver. Ela tem uma mamadeira. A mamadeira não veio hoje junto. Mas ela tem uma mamadeira. Aí a gente coloca a mamadeira assim na boquinha dela. E ela fala. Quer ver? Acabou. Acabou? Aperta de novo a boquinha dela. Vem cá, Mítaly. Vem cá, que a gente está conversando. Aperta a boquinha dela. Vamos ver o que ela vai falar agora. Leite, por favor. Olha lá. Leite, por favor. Ela está com fome. Ela quer tomar leite. É o neném. Vai falar. Vai falar. Ela falou. Achei bastante. Olha lá. Por favor. Ela quer mais. Ela está com fome. Acho que está na hora do lanchinho dela. Ela falou que acabou tudo. E agora? E agora? Onde foi parar? Ela é muito engraçada, né? Ela fala um monte de coisa. Quer segurar, Mítaly? Ela fala um monte de coisa. Não fala, Mítaly? Qual é o nome dessa sua filha aqui? Ana Júlia. É a Ana Júlia. É a Ana Júlia. Olha a minha bolsa. Olha a bolsa. Mostra para os coleguinhas que é a bolsa que você tem, Mítaly. É uma bolsa de coração. E o que tem dentro dessa bolsa? É uma bolsa misteriosa? É? Olha só quanta coisa. Deixa eu virar a câmera aqui, para vocês verem o que tem dentro dessa bolsa. Gente, olha essa bolsa muito misteriosa. O que tem nessa bolsa misteriosa? Você sabe, Arthur? Tem sujeira. Credo. O que tem aí dentro? Não, isso aí é um bicho daqui de dentro. Não vai sair. Mas isso é uma lagartixa daqui de dentro. Eu tenho medo de lagartixa. O que será que tem aí dentro? Tem. Ai, quanto brinquedo. São bolinhas. Tem bolinhas. Olha lá as bolinhas. As bolinhas pulantes. E agora? Tem mais coisa. Tem mais coisa? Nossa. Cartãozinho do canal. Deixa eu ver. Olha aqui. Mita ali, Alves. Inscreva-se e curta meus vídeos. Olha só. Então se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Olha aqui. Olha só essas bolinhas, Arthur. Quantas bolinhas? Nossa, Arthur. Quantas bolinhas. Essas bolinhas quicam muito. Olha só. São bolinhas de gel. Não pode jogar muito forte, hein? Nossa, senão nunca mais acha a bolinha. Não? Não joga muito forte. Joga de fraquinho, assim, ó. Não consegue fechar? Não consegue fechar? Não. Olha só quantas bolinhas. Vamos brincar na turma da Mitali. Correr, pular, sorrir no quintal. Com os amigos tudo é alegria. Na turminha é pura magia. Cantamos juntos, dançamos sem parar. Em cada brincadeira. Em cada brincadeira o mundo transformar. Muita diversão e muita emoção. Na turminha é festa no coração. Turminha da Mitali. Todo mundo a cantar. Turminha da Mitali. Vamos juntos brincar. Só brincando em Deus a voar. Olha lá. Vai pegar mais uma. Vai pegar mais uma. Ai! Quase que atropelou a mamãe. Agora é a sua vez, Arthur. Joga. Ih! Ele desmaiou. Vamos fazer uma cosquinha na Arthur. Será que tem cosquinha no pé? Será que o Arthur tem cosquinha no pé? Deixa o Arthur jogar agora a bolinha. Aí ele joga e você pega. Dá duas pra ele e fica uma com você ainda. Joga, Arthur, pra gente ver. Nossa, quanta essa bolinha aqui fica muito. Eu peguei duas. Você pegou duas? O Arthur pegou azul. Azul toda mesclada com branco. Vamos jogar, Arthur. Azul. Joga lá, Arthur. Quero ver. Nossa, o Arthur jogou muito alto. Muito alto. Nossa, a Mitali jogou as bolinhas lá fora. Ih, agora? Acho que vamos perder as bolinhas, hein? Ih, agora, Arthur. Me ajuda. Não. Mitali, você jogou muito forte. Muito forte. Ai, muito divertido, hein? Nossa, e eles estão se divertindo muito com as bolinhas aqui. O Arthur com a bolinha aqui. Com a Mita ali também. E a gente vai ficando por aqui, coleguinhas. E não se esquece, hein? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. E a gente vai brincar muito nessas férias aqui no parquinho. Vários dias a gente vai combinar com o Arthur pra gente vir brincar mais vezes. E a Mita, ele tá girando lá agora. A gente vai ficando por aqui, pessoal. E aí, desculpa, Arthur, sua bolinha. Olha que bonita. Não é a bolinha, não? Mostra bem de pertinho a bolinha. Aqui, ó, desse lado. Olha só como é bonita essa bolinha, hein? E a Mita, ele tá girando que nem um peão ali. Ela vai cair já já. Coleguinhas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, coleguinhas. Vem fazer parte da turminha da Mita e Alves. Galera, chegou a hora de se divertir. A Mita e Alves tá chamando todo mundo aqui. O seu canal tem brincadeira e muita conversão. Se inscreve lá e vem fazer parte dessa animação. Vem comigo, coleguinha. No canal da Mita e Alves é só alegria. Vamos brincar, cantar e dançar também. Se inscreve lá, não perde tempo, não, meu bem. Vem comigo, coleguinha. Você é violação. Vem comigo, coleguinha. No canal da Mita e Alves é só alegria. Vamos brincar, cantar e dançar também. Se inscreve lá, não perde tempo, não, meu bem. Se inscreve lá, não. Galera, chegou a hora de se divertir. Na Mita e Alves tá chamando todo mundo aqui. O seu canal tem brincadeira e muita conversão. Se inscreve lá e vem fazer parte dessa animação. Se inscreve lá, não perde tempo, não, meu bem. Se inscreve lá, não perde tempo, não, meu bem. Se inscreve lá, não perde tempo, não, meu bem. Se inscreve lá, não perde tempo, não, meu bem. Se inscreve lá, não perde tempo, não, meu bem. Vem comigo coleguinha, recebe uma ação Vem comigo coleguinha No canal da Vita não fizer só alegria Vamos brincar, cantar e dançar também Se inscreve lá, não perde tempo, não meu bem Coraquinha, escreve uma ação